Olá, estamos de volta com nossas dicas semanais de filmes, livros e séries para você aproveitar o seu final de semana. Para começar, vamos falar sobre o Teatro de Tábuas, que apresentará na noite deste sábado, dia 6, no espaço da Feira da Barra Funda, um espetáculo de encher os olhos, Amor, Mar e Fúria. O evento é gratuito e terá início às 8 da noite. Amor, Mar e Fúria conta e cria uma história de amor entre o capitão de um navio de bandeira duvidosa com a mais famosa princesa da costa atlântica. O espetáculo versa sobre importantes temas debatidos atualmente, na sociedade moderna. Amor, ódio, ciúme, corrupção, consumismo e política serão alguns dos assuntos abordados durante a peça teatral. Sem dúvida, uma boa pedida para você curtir o seu sábado. Já neste domingo, dia 7, tem Circuito Cultural em Paraguaçu Paulista, com a apresentação do espetáculo João Come Feijão a partir das 8 da noite nas Faculdades Gammond. João Come Feijão é inspirado no conto de fadas de Joseph Jacobs, João e o Pé de Feijão, e tem um final surpreendente, diferente do conto original. A nossa dica de cinema de hoje é o filme nacional O Quatrilho. Rio Grande do Sul, 1910. Em uma comunidade rural composta por imigrantes italianos, dois casais muito amigos se unem para poder sobreviver e decidem morar na mesma casa. Mas o tempo faz com que a esposa de um se interesse pelo marido da outra, sendo correspondida. Após algum tempo, os dois amantes decidem fugir e recomeçar outra vida, deixando para trás seus parceiros, que viverão uma experiência dramática e constrangedora, mas nem por isso desprovido de romance. Teresa, seu Angelo fraquejar esta noite, Cosimo está firme. E Marieta, te pega com o pau da polenta. Eu despacho a Marieta. Faço uma troca. E te dou a mula de volta. Vem, Angelo. Não. Não. Vem. Não, não quero. A água está quentinha. Não, a água está fria. Não, vem. Vem. Eu não sei que tanto tinha que olhar para a Teresa. Quem, eu? Não tirou os olhos dela? E o que é que tu tem a ver com isso? Os olhos são meus, olha, eu não quero. Não falei por mal, não leva para esse lado. Não olhei para a Teresa mais do que os outros. Ela não tem nada de especial. All'America nós estamos chegando. Não temos encontrado nem palha nem feno. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo no nudo terreno. Como as bestias, nós estamos reposando. Há um bom número de séries voltadas ao público jovem, que tentam mostrar os percalços da vida de forma engraçada e reflexiva. Algumas conseguem fazer isso muito bem, como Girls e Skins. Outras apenas mostram pessoas idiotas fazendo coisas idiotas, como Love ou You're the Worst. Mas há algumas que misturam tudo isso de maneira surpreendente, falando sobre temas pesados de maneira leve, mas não menos impactante. Outras ainda conseguem captar fragmentos raros e delicados da vida, graças a um roteiro que mescla ferramentas da ficção com a visão de vida do autor. É o caso de Please Like Me, série australiana com quatro temporadas já exibidas. As três primeiras estão disponíveis na Netflix. Criada e estrelada pelo ator e roteirista Josh Thomas, a série é inspirada em situações que foram vividas por ele ao longo de sua vida. Na história, ele é Josh, um jovem que está iniciando sua vida adulta, descobrindo sua homossexualidade. Hoje, extremamente egoísta e mimado, ele divide sua casa com o melhor amigo Tom, um cara que tem dificuldades de tomar decisões importantes ou enfrentar seus problemas pessoais. Os personagens giram em torno do protagonista, que tenta ajudar cada um com seus problemas, enquanto ainda precisa lidar com suas próprias neuroses. No início da série, Claire conclui que Josh é gay, o que a leva a encerrar seu relacionamento com ele. Passando pela incerteza de assumir ou não sua homossexualidade, que ele acreditava ser apenas uma fase, Josh conhece Joffrey, por quem se sente atraído. No meio de tudo isso, Josh é surpreendido com a notícia de que sua mãe, Rose, tentou o suicídio. Rose entrou em depressão, depois que foi abandonada pelo marido, que o trocou por uma mulher mais nova com quem tem uma filha recém-nascida. Aproveite as nossas dicas, curta bastante o seu final de semana, e até a próxima!